No vídeo de hoje, pedem quais são os equipamentos que eu uso Bem chata, bem chata mesmo A câmera que eu uso, gente, é a top de linha, sabe? Com essa camerazinha que eu estou falando com vocês Imagem em ação, shhh Esse aqui é o meu celular, por isso que ele tá até mais usadinho assim, ó Tá me quebrando um galho gigante Eu resolvi investir, pra mim vale cada centavo Eu não penso em trocar pra outro software É gratuito, usa o que você tem hoje Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje quem estamos por aqui, é quinta-feira, dia 17 de junho Estou sentadinha aqui no meu quarto e eu resolvi gravar um vídeo pra vocês Que vocês sempre me pedem Eu sempre recebo comentários aqui no YouTube Ou lá por direct no Instagram Me perguntando quais são os equipamentos que eu uso Quais são as minhas câmeras Como que eu escolho as minhas músicas Como que eu faço as capas, né? Minhas capas dos vídeos, enfim Vocês tem muita curiosidade, muitas dúvidas quanto a isso Então hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês Esse por trás das câmeras, né? Quais são os equipamentos que eu uso Quais são os sites, software e tudo mais Então eu espero que esclareça as dúvidas de vocês Se tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários E simbora pro vídeo Bom, eu vou começar então com a câmera Porque vocês sempre me perguntam qual que é a câmera que eu gravo meus vídeos Eu sou bem chata Bem chata mesmo Quanto a qualidade das imagens que eu trago aqui pra vocês Quanto a qualidade do som Quanto as músicas que eu coloco nos vídeos pra vocês Eu sou bem chata, sou bem gritoriosa Eu canto a isso, eu admito, eu confesso Então a câmera que eu uso, gente É a GoPro 7 Black Eu vou deixar todos os links aqui na descrição dos sites, dos sistemas, dos equipamentos que eu falar Eu vou deixar aqui na descrição todos os links, tá? Então eu uso essa câmera, é uma GoPro E assim, como que eu comecei a usar ela, né? Na verdade ela era do meu pai O meu pai comprou pra uma viagem no Rio de Janeiro Que ele foi fazer com a minha mãe e com a minha irmã E como lá no Rio de Janeiro tem um mar muito bonito, né? Lá em Arraial do Cabo É um mar cristalino, verdinho, azulzinho, maravilhoso Ele queria comprar uma câmera pra filmar embaixo da água Pra poder filmar no mar e tudo mais Então a gente pesquisou na época E eu até indiquei pra ele e falei Pai, ó, acho que a GoPro vai ser uma ótima câmera pra ti Mas nem tinha ideia ainda de que eu poderia usar essa câmera, entendeu? Foi mais por indicação dele Então ele foi lá, comprou a câmera Usar em Arraial Ele comprou vários equipamentos Aí comprou a câmera novinha E logo depois eu comecei a pensar em criar um canal e fazer uns vídeos, né? Então eu pedi a câmera emprestada Porque a câmera grava em HD, Ultra HD Grava até em 4K Realmente é uma câmera muito boa, assim Tipo top de linha, sabe? Então eu comecei a usar a câmera dele emprestada Tanto que o primeiro vídeo aqui no canal Foi um passeio que a gente fez perto da minha região lá Eu já tava usando a câmera Só que eu não sabia configurar nada Eu tava com a configuração errada da câmera Enfim Aí depois de um tempo Ele não usava muito Quem usava era mais eu, né? Pra fazer os vídeos Sempre pegava emprestado Aí depois de um tempo eu comprei a câmera dele Então a gente comprou essa câmera dele Junto com os acessórios Então todos os vídeos aqui do canal Foram gravados com essa camerazinha Que eu estou falando com vocês Vocês estão aí do outro lado da tela Mas é a camerazinha aqui que tá gravando E assim, o que eu posso falar dessa câmera pra vocês? É uma câmera ótima, excelente Quando a gente faz passeios externos Quando a gente faz passeios externos Qualquer filmagem externa Que tenha bastante luz do dia Essa câmera é feita pra isso É uma câmera de imagem em ação Então se tu vai esquiar Se tu vai fazer rafting Se tu vai andar a cavalo Se tu vai descer o rio numa cachoeira Qualquer coisa desse tipo A GoPro é feita pra isso Ela é ótima O que peca um pouco pra mim É realmente a qualidade da imagem Em ambientes internos Que não tenha muita luz E o som dela realmente não é muito bom Então pode ver que tem vídeos Que eu já fiz pra vocês aqui Como por exemplo Respondendo as perguntinhas Que foi um dos últimos vídeos Que eu fiz pra vocês Quando pega um ventinho Pega uma brisa O volume dela já dá um chiado Então realmente É ótima pra gravar externo Mas o microfone dela Peca um pouquinho Então a gente até viu Pra comprar um microfone Pra dar uma aprimorada nela Pra melhorar um pouquinho Melhorar ainda mais A qualidade do som e da imagem Aqui pra vocês Então a gente tá estudando aí O que a gente consegue fazer Mas enfim Essa é a câmera que eu gravo Agora tem alguns takes Que eu faço interno Que eu quero dar mais foco Pra alguma coisa É que eu uso o meu celular Esse aqui é o meu celular É um A71 Ele é da Samsung E eu comprei ele recentemente Eu tinha um da Xiaomi Há pouco tempo Eu cheguei aqui em Portugal Com esse celular da Xiaomi Eu senti essa necessidade De trazer cada vez mais qualidade Aqui tanto pro conteúdo do YouTube Quanto pro conteúdo do Instagram Então a gente investiu A gente comprou de presente Pra mim de Natal Ano passado Esse celular aqui Que é um A71 Eu pesquisei bastante na época E eu vi que ele tinha uma câmera excelente Que eu precisava mais Realmente tirar da câmera E realmente a câmera dele é ótima Tem várias funcionalidades Várias coisas muito boas E foi esse aqui que eu comprei Então resolvi investir Pra criação de conteúdo Pra trazer conteúdo Com cada vez mais qualidades E melhores pra vocês Então enfim Pra gravar São sempre essas duas câmeras Que eu uso A GoPro 7 Black E o A71 Em alguns momentos específicos Quando eu quero dar foco Em detalhes Porque ele tem uma qualidade Muito boa Uma nitidez muito boa Então eu uso pra isso Em alguns vídeos de receitinhas Se eu não me engano Do estrogonofe Da lentilha Alguns momentos Quando eu tô cortando A cebola Que é a imagem mais próxima Eu uso ele Porque a GoPro Ela é muito ampla Ela tem uma lente Muito ampla Então ela pega tudo E não dá um foco Nítido pra alguma coisa Aí o celular já não Ele é diferente quanto a isso Bom, agora quanto a tripés Eu tenho dois tripés Que um é esse daqui Que ele já tá mais usadinho Que eu comprei ele Um pouco antes de vir pra Portugal Então ele é um tripézinho simples Ó, gente Então eu consigo conectar A câmera aqui em cima Ele já tá até meio usadinho Ele ficou assim Acho que foi por causa Do salito lá de Algarve Porque eu levei ele na praia Ele não tava assim Eu acho que foi por conta disso Então ele abre assim E aqui embaixo também Ele tem um encaixe Ó, que eu consigo abrir E ele fica como um tripézinho E isso aqui também sai Ó, então eu consigo usar Só essa parte de baixo aqui Eu vou deixar aqui embaixo Onde eu comprei Se eu não me engano Foi no meu dome No site No Brasil Vende Aqui em Portugal Eu acredito que não Mas no Brasil Vende Realmente usei muito ele E eu uso até hoje Quando eu vou sair Filmar na rua Qualquer coisa Eu basicamente uso ele Ele é o que eu mais uso Por isso que ele tá até Mais usadinho assim, ó Então eu vou deixar aqui Na descrição pra vocês também verem E ele realmente é bom, tá Ele quebra um galho Tem um preço bom Então é um bom custo-benefício Agora, esse tripé Que está a câmera Neste momento Eu vou deixar a imagem Passando pra vocês aí É um tripé que eu comprei Na Amazon Espanha Até num vídeo Eu vou deixar o card Aqui em cima do vídeo Pra vocês assistirem Eu mostrei a gente Comprando algumas coisas Da Amazon Espanha Primeira vez que a gente Testou, né Comprar coisas lá Então eu comprei esse tripé Ele foi um ótimo Custo-benefício também Ele não tem uma qualidade Tipo assim Absurda De ótima Mas ele funciona super bem Então vários vídeos Vários takes Que eu fiz aqui dentro de casa Eu limpando o terraço Eu gravando E limpando a casa Que foi o vídeo Da faxina recente Que eu botei pra vocês Eu uso muito ele assim Então é um ótimo Custo-benefício O pessoal que está aqui em Portugal Sabe que as compras Da Amazon Espanha São super seguras E chega bem rapidinho Então é isso Esse tripézinho Ele vem com esses acessórios Em cima Tanto pra câmera GoPro Que foi uma coisa Que chamou muita atenção Tanto pro celular Ele tem esse Esse medidorzinho Aqui em cima Não sei exatamente Qual que é o nome Mas pra ver se está Bem alinhadinho Ali a câmera Consegue deixar Na vertical Na horizontal Então foi um bom Custo-benefício Estar me quebrando Um galho gigante Então super recomendo Pra vocês Bom Agora quantas Vinhas músicas Eu recebi vários Elogios de vocês Sobre as músicas Que eu estou usando Nos vídeos E assim Falei pra vocês Que as músicas São muito importantes Pra mim Então Eu resolvi Investir Num site Que se chama Epidemic Sound Eu vou deixar o link Do site aqui pra vocês Então eu pago Uma mensalidade Por lá E eu tenho direito A acessar Tipo assim Muitas músicas Muitas mesmo São músicas incríveis Vocês conseguem acompanhar Se vocês conseguem acompanhar Nos vídeos aí Que dá uma outra ambientação Uma outra coisa Pros vídeos E música Pra mim É muito importante Então eu pago Esse site Todos os meses E pra mim Vale cada centavo Porque antes Eu usava Eu comecei usando Tudo free Né gente Então eu usava A biblioteca do Youtube E outras músicas Que eu encontrava Que tinha que colocar Direito autoral Então eu usava Essas músicas Assim Nos meus primeiros vídeos Até quando cheguei Aqui em Portugal Há algum tempo ainda Eu usei a biblioteca do Youtube Então a biblioteca do Youtube É realmente muito boa Pra vocês usarem Se vocês não querem Investir em algum site Como foi que eu fiz Né A gente decidiu investir Realmente nas músicas Porque são muito importantes Pra nós Então a gente paga mensalmente Epidemic Sound Pra usar as músicas No Youtube Quanto à edição de vídeo Gente Eu sempre editei Desde o começo do canal Pelo Onda Sheff Filmora É um software Que hoje me atende muito bem Eu não penso em trocar Para outro software Nesse momento Eu sei que quanto mais O tempo passa Mais a gente vai querendo Criar coisas diferentes Né Incluir coisas diferentes Nos vídeos E enfim Então talvez um dia Eu mude pra um outro sistema Mas nesse momento O Filmora Tá me atendendo muito bem Então eu vou deixar Aqui na descrição O link do Filmora Pra vocês também E por último Mas não menos importante Pra fazer minhas thumbnails Que são as minhas capas Dos meus vídeos Eu uso o Canva Que também é super didático Super explicativo É gratuito Então várias artezinhas Inclusive pro Instagram Eu faço lá Porque eles tem vários Layouts já prontos Então facilita muito A nossa vida A gente se inspira Num layout Muda do jeito Que a gente quer Da cor que a gente quer A letra que a gente quer Enfim São várias ferramentas Dentro do Canva Que são gratuitas E tu consegue criar Coisas assim Muito legais Sabe Muito bem elaboradas Com essa plataforma Então tá aqui na descrição Pra vocês Eu faço todo O meu processo De capas Por lá Aquela chamadinha De vídeo Que eu uso No Instagram Eu faço Pelo Canva também Então assim Super recomendo É didático É legal E vale a pena Vocês fuçarem lá Pra ter mais Uma opção De criação De conteúdo Então é isso Bom gente Esse foi o vídeo De hoje Foi o vídeo rapidinho Mas foi o vídeo Pra tirar dúvidas E esclarecer coisas E curiosidades Que vocês tinham Quanto equipamento Quantas coisas Que eu utilizo São simples Os equipamentos As coisas Assim Me atendem super bem Hoje Tem algumas mudanças Que eu posso fazer Pra melhorar a qualidade Do vídeo Do som Da imagem Mas é aos poucos Então assim Se você tá querendo Começar um canal Se você tá querendo Se inspirar Pra melhorar o seu conteúdo Sabe É que você pode usar O que você tem em mãos Claro que a gente Sempre quer melhorar A gente sempre quer Ter o melhor equipamento Mas não é assim Que a gente começa A gente começa Do simples Do básico Do que a gente tem Se a gente for esperar O momento perfeito Pra gente começar Com o equipamento perfeito No dia perfeito A gente não vai fazer A gente não vai sair do lugar Então o conselho que eu dou é Quer começar um canal Quer começar a criar conteúdo Pro Instagram Pro YouTube Use o que você tem hoje Da melhor forma possível Aproveita a luz natural Eu tô aqui do lado da janela Então eu tô de frente Com o janelão aqui Pra luz natural me ajudar Então são esses macetes Essas diquinhas Que a gente tem que ir pegando Nesse começo Já que a gente não tem Tanto recurso assim Pra investir Mas eu espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Já dá like Compartilha com os amigos Com a família E não se esquece De se inscrever De ativar o sininho Porque daí sempre que tem Conteúdo novo O YouTube vai te lembrar Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau